Mulheres de diversos coletivos, de grupos culturais, de todos os espaços Não é mãe, estuprador não é pai, criança não é mãe Nós estamos aqui em 2024 para dizer que nós não recuaremos dos nossos direitos Chega de lira, chega desse patriarcado que quer todo dia governar Fora a lira, fora a lira, fora a lira O que está acontecendo aqui é uma luta das mulheres para evitar o retrocesso nos nossos direitos Que estão sempre sendo ameaçados Existe um projeto de lei que quer punir a menina que aborta Que quer proteger o estuprador e nós estamos aqui lutando contra isso Não aceitamos retrocesso contra os direitos das mulheres Queria chamar a Camila da Sinazef, né Camila? Vem cá, preparou aqui Não obere 1904, não obere Feminina, se cura, se cura, se cura, se cura, a lei para a vida A reação da sociedade os surpreendeu e continua aqui Uma reação forte, bonita, liderada pelas mulheres Que enfrentam séculos de patriarcalismo e de machismo Então, estão recuando O que é muito importante Nós queremos que esse projeto não vá para debate, não vá para o arquivo Criança não é mãe, estuprador não é pai Criança não é mãe, estuprador não é pai Criança não é mãe, estuprador não é pai A América Latina vai ser toda Obrigado.